Aí dele já é o torneio de pênaltis aí, campo de moínia, olho no lance, atenção, vai cobrar o primeiro, vamos ver, chutou e, olha, mandou ver, é, antes os torneios de futebol, praticamente, nas comunidades ribeirinhas, era tudo campo de moínia, hoje em dia nem tanto, hoje em dia é estilo gramado, é, porque hoje em dia também nem tanto, tanta gente não tem serraria assim, né, mas antigamente sim, né, serraria era tudo campo desse jeito aí, de moínia, olha aí, daí foi e fez, aí é torneio de futebol e lá é diferente, é 15 e 15, tempo de 15 e 15, aí é na Vila Valente, no Rio, tal juri, Festa de São Sebastião Aí o momento aí, com as meninas aí, no bom bate-papo, acendo daqui pra gente, e dentro da Ferro Boat Alice, do nosso amigo Santos, aí, ele aí, um, um, a Maria, belo, né, e toda a galera aí, na frente da Vila Valente, da Ferro Boat Alice, no clima, Festa de São Sebastião